Eu recebi uma pergunta de um empregador doméstico que foi Eu posso admitir uma empregada doméstica com idade inferior a 18 anos? A resposta foi não. Desde o ano de 2008 é proibido no emprego doméstico menores de 18 anos. E a lei complementar 150 de junho de 2015 que regulamenta atualmente o emprego doméstico Manteve essa proibição. Eu já tive perguntas também de falar Ah, mas eu não posso admiti-la como menor aprendiz? Não existe menor aprendiz no emprego doméstico. Mas a lei brasileira permite a partir dos 16 anos Por que o emprego doméstico é a partir dos 18 anos? Bem, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT Ela considera o trabalho doméstico um trabalho perigoso. Perigoso em que sentido? É que aquele trabalhador fica muito exposto. Ele está dentro de uma casa, então pode ter um trabalho forçado Para a idade dele, vai por aí afora. Então, em resumo, o Brasil aderiu a essa convenção da OIT E trabalhador doméstico no Brasil só a partir dos 18 anos de idade.